Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma receita excelente para o almoço e jantar. Vocês repararam aí que no vídeo anterior, eu trouxe uma receita de bife bem suculento e macio, junto de um molho caprichado. Hoje a receita não deixa nada a desejar, eu te ensino um preparo bem fácil de um creme de milho acompanhado de frango. Esse frango nós vamos fazer no forno, enrolado no bacon. Então é uma receita, um prato bem caprichado, bem saboroso, que eu tenho certeza que surpreenderá todos aí na sua casa. E claro, você pode estar fazendo no decorrer da semana ou então no final de semana para impressionar toda a sua família ou então as visitas, certo? Vamos deixar de conversa e partir um então de ensinar a receita de hoje. Combinado? Bora lá! Vamos dar início no preparo do frango, que é bem simples, aqui nós vamos temperar com apenas três ingredientes, sal, páprica e pimenta do reino. E aí depois de temperar, eu vou te ensinar como montar o frango para a gente levar ele para assar, que você pode estar fazendo no forno ou então na airfryer. E aí enquanto ele fica assando, a gente já dá aquela adiantada no creme de milho, entendeu? É uma receita assim que você consegue estar fazendo a junção dos preparos e os dois terminam ao mesmo tempo. É bem rapidinho. Então aqui eu tenho aproximadamente meio quilo de frango. O que é que vocês precisam fazer? Cubinhos. Aqui eu utilizei o peito do frango, que aí é só você dividir ao meio e ir cortando nos cubinhos, ó. Aproximadamente a espessura, né? A largurinha, ó. Dois dedos. Aqui então eu tempero com meia colherzinha de chá de sal. Meia colherzinha de chá de páprica. Essa daqui é a defumada. Quem me segue sabe o tanto que eu amo páprica. Tempero com pimenta do reino moída na hora. Quantidade. A gosto. Aqui tá bom. Então aqui, ó. Com a mão mesmo, eu vou envolver esse franguinho nos ingredientes. Não coloca alho, não coloca cebola, essas coisas aqui não, tá? Deixa pra gente temperar com cebola e alho a parte do creminho de milho. Ó, gente. Tem que ficar assim. Aí quando ele ficar assim, tá vendo? Bem temperadinho. Você pega uma fatia de bacon, coloca na ponta aqui, ó. Tá vendo? E você vai envolver o seu frango nessa fatia de bacon. Envolveu. Aí você pega um palito e fura, ó. Pra ficar preso. Entendeu? Você vai fazer um rolinho com o bacon e o frango. Deixa eu fazer outro aqui pra vocês verem direitinho. Tirar aqui o pratinho, que aqui eu tenho outra tigela e eu vou colocando os prontos. Ó, pegar aqui essa fatia de bacon. Pego aqui outro cubinho de frango. Coloco no início. E vou, ó, rodando pra envolver bem na fatia de bacon. Tá vendo? Pego o palito. E fura, ó. Não tem segredo, gente. Certo? Vou repetir esse processo aqui até eu enrolar todos esses cubinhos de frango e deixar tudo no jeito. Aqui então, gente, ó. Já coloquei tudo dentro da forma. Essa forma tá só untada com um fio de azeite. E vamos deixar assando por aproximadamente 30 minutos até esse beco ficar douradinho. O frango, ele fica pronto e suculento rapidinho, né? Frango preparo é rápido mesmo. Então 30 minutinhos é o suficiente pra isso daqui ficar pronto. Vou levar pra assar. E assim que assar, eu volto pra gente dar continuidade na parte da finalização. Porque enquanto assa, nós já vamos preparar o creme de milho. Agora aqui, como eu falei pra vocês, a gente já vai adiantando a parte do creme de milho. É super simples. Ó, começa colocando uma xícara de chá de leite, 240 ml. Aqui já entra uma latinha e meia de milho verde, sem a conserva. Aí vocês já separam a outra parte da latinha, a meia latinha, pra gente usar quando levar o fogão. Tá aqui, ó. Já deixei separado, tá vendo? Aqui eu adiciono uma colher de sopa de amido de milho. Dá batidinha pra vir tudo. Não esquece do sal, meia colher de chá. E finalizo com creme de leite, uma caixa. Esse creme de leite você pode substituir por requeijão, se você quiser. Agora é só tampar e bater bem. Vamos dar continuidade ao preparo do creme de milho. Aqui dentro da panela eu tenho o azeite com um pouquinho de manteiga. Já tudo bem aquecido, derretido. Aí eu adiciono uma cebola picadinha. Essa cebola aqui, ela é pequena, como vocês estão vendo. Em seguida entra o alho, três dentinhos de alho, bem trituradinho. Aí aqui nós vamos refogar bem a cebola e o alho. Só então depois que damos continuidade. Aqui dourou bem, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Bem douradinho. Aí eu adiciono aquela meia latinha de milho. Coloco também meia colherzinha de chá de curry. E aqui eu misturo. O curry, gente, ele é opcional. Se você não gostar muito, você pode reduzir a quantidade ou você pode retirar se você não gostar mesmo. Aqui você dá uma sutil refogada junto do milho, ó. Bem rapidinho. Aí eu já entro com aquele nosso batido do liquidificador. Coloca tudo aqui. Ah, mais uma coisa que eu não falei pra vocês. Se vocês quiserem reduzir a quantidade e fizer menos, pode reduzir, certo? Mas eu já adianto que esse creme de milho ele é perfeito com todo tipo de carne. Com frango, com bife, pra comer com arrozinho. Ó, perfeito, viu? Então aqui nós vamos mexer até esse creme ele engrossar. E aqui pra gente não esquecer de dar aquela temperadinha extra, né? Coloca um pouquinho de pimenta do reino também. Só pra caprichar mesmo. Assim, ó. Tá excelente. O sal eu já coloquei na hora de bater no liquidificador. Então eu vou deixar pra corrigir só quando ele engrossar aqui. Porque como reduz, né? Apura um pouquinho também o sabor. Fogo baixo, certo? Nesse momento de média para baixo. E vamos mexer bem. Mexe, 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 mexe. Aqui, pessoal, olha como que é o ponto, ó. Quando ele engrossa e começa a borbulhar. Tá vendo que ele fica bem grossinho. Aí nós vamos deixar mais um minutinho aqui. Pra cozinhar bem, certo? Lembrando que se você for estar utilizando o milho de espiga. Você não tem necessidade nem de colocar o amido de milho. Aí cuidado, viu gente? Quando ele começa a borbulhar assim, ele pode dar uma espirradinha. Vou mexer aqui só mais um minutinho. Pra cozinhar bem direitinho. E aí a gente finaliza com o cheiro verde. Ok, então, gente. Já cozinhou um minutinho. Olha, deu até mais uma encorpada. Fica bem cremoso. Com bastante textura de milho. Porque a gente deixou o milho inteiro. Certo? E não peneiramos o que foi batido. Então ele fica assim, ó. Um creme de milho mesmo. Gosto de estar finalizando com cebolinha. Então eu venho com bastante cebolinha aqui. Ó, bastante mesmo. E aí é só mexer. Esse creme de milho é sensacional. Lembrando também, gente, que quem não quiser utilizar o creme de leite, tiver sem creme de leite em casa, pode aumentar no leite. E sobre a textura aqui do creme, se você quiser mais ralinho, você pode também aumentar na questão do leite. Eu gosto bem cremoso mesmo, dessa forma aqui. Então nesse ponto eu vou transferir pra um recipiente e já vou retirar o frango. Aqui eu já dispus todo o creme de milho aqui nesse refratário. Gente, mostrar aqui o franguinho pra vocês, ó. Fica bem douradinho, tá vendo? Esse frango ficou 35 minutos a 200 graus. Forno já bem aquecido. Aí aqui eu vou tá fazendo assim, ó. Eu vou pegar, vou colocar uns aqui pra decorar, tá vendo, ó. Fazer como se fosse uma linhazinha. Passar mais um pouquinho aqui pro lado, mais um pouquinho aqui pro lado. Que aí eu coloco outro aqui. E aí o que que acontece? Os outros eu deixo no recipientezinho, que aí quando for servir, a gente vai colocando mais molho, né, mais creme em cima do frango do arroz. Que eu vou fazer dessa forma, ó. Pra ficar bem bonito. E aí eu quero saber de vocês se vocês estão gostando dessa receita aqui. Se vocês vão fazer esse frango aqui, se vocês gostam de receitas de frango. Receitas assim que eu faço, preparo do almoço. Ó. Prontinho. Aí como eu falei, o que sobrar a gente serve no prato pra que o refratário fica bem bonito, sabe? E aí eu venho com um pouquinho de cebolinha, jogo aqui, ó. Nas laterais. Prontinho. Gente, olha esse prato. Que lindo, né? Agora vamos provar. Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado e curtido a receita de hoje. Eu sempre falo aqui no meu canal que dá pra fazer frango, dá pra fazer bife, carne, de diversas formas. E aqui o canal, né, a prova diz quantas receitas de frango, de diferentes modos, de diferentes preparos, eu já fiz aqui pra vocês. E ainda tem bastante, viu? O de hoje foi esse creme de milho acompanhado desse frango enrolado no beco, que tá assim espetacular. Esse creme de milho sozinho já faz sucesso de tão gostoso. E olha, vamos provar, né, menino? Ó. Faça. É surpreendente. Eu amo essa combinação de frango com milho, né, gente? Esse creme de milho com frango não deixa a desejar. Eu sei que você conhece fricassei, então é outra forma de usar o milho junto com o frango, que fica fenomenal. Então espero demais que vocês façam essa receita aí na casa de vocês. E comentem bastante se você tiver gostado. Quando fizer, volta aqui no canal. Me fala a sua experiência, o que você mudou. Se você fez 100% igual aqui no canal e fez sucesso aí na sua casa, viu? Eu quero saber a opinião de vocês. Vou terminar de comer aqui essa poção que eu coloquei. Aguardo todos vocês no próximo vídeo. Um super beijo. Com mim, isso aqui tá morrindo, chega eu tô pingando e soar aqui. Beijão, gente. Até lá.